A partir de hoje, o seu celular Xiaomi nunca mais vai ficar lento. Galera, vem comigo porque eu vou te mostrar como acelerar o seu celular. Vem comigo! Bom, pessoal, e hoje eu trago para vocês 5 dicas e truques para melhorar o desempenho do seu celular Xiaomi na MIUI 12.5. Fazendo isso aqui, o seu celular nunca mais vai ficar lento. Olha só, galera, vem comigo, deixa o like aí e se inscreve no TechAlerta para não perder os próximos vídeos, porque a primeira dica é essa daqui, galera. Se você tem um tema que é muito espalhafatoso, exige muito poder de processamento, o que é que você vai fazer? Você vai trocar esse tema por um tema mais simples. Então, se você está sofrendo com o celular Xiaomi lento, engasgando, é isso que você tem que fazer logo de cara. Isso aqui é super básico. Então, você vem aqui e troca o seu tema, que é um tema que é bem pesado. Vocês podem ver que toda vez que eu mudo a página, ele puxa aqui, né, mais animação. Então, tudo que tem mais animação deixa o sistema um pouquinho mais lento. Então, vamos lá. Você pode trocar por um tema que é mais estático, né, pessoal? Então, vem aqui, escolhe um tema da sua preferência e aí você instala esse tema, que não tem tanta animação. E fazendo isso, você já deu o primeiro passo para deixar o seu celular Xiaomi muito mais rápido, né, deixar ele acelerado, frenético. Então, troquei meu tema por um tema que é bem mais simples, não tem animações espalhafatosas. Olha só, desse jeitinho aqui, super tranquilo. Tá bom, pessoal? Bora agora para a nossa segunda dica, que aí sim a gente vai melhorar muito, muito o desempenho do seu celular. Olha só, eu tenho aqui no meu dispositivo, na área de notificações, essa notificação aqui, que é para a gente fazer limpeza do dispositivo, verificar a bateria e também verificar o que é que está ocupando a memória do meu dispositivo. Então, isso aqui, galera, ele está ativado e toda vez que eu puxo, toda vez que eu aciono, o sistema fica lento. Então, eu vou eliminar esse atalho e deixar ele somente onde é que é ele para ficar. Eu venho aqui em segurança. E em segurança, pessoal, nessa engrenagem aqui, eu vou desativar o meu atalho, isso mesmo. Menu na área de notificações. Então, fazendo isso aqui, eu já eliminei mais um recurso que estava ativo em segundo plano, fazendo o meu sistema ser sempre acionado quando eu deslizasse a minha área de notificações. Então, desativei aqui, prontinho, o meu celular Xiaomi começa a ficar mais rápido, começa a ficar mais acelerado, né? E aí sim, a gente vai se livrar da lentidão e do travamento dos nossos dispositivos. E já que eu vim aqui na área de segurança, galera, você tem que ter o hábito de sempre vir aqui em otimizar a velocidade. Se você otimizar a velocidade, sempre que tem aplicativo em segundo plano, sempre que tem alguns recursos que você não utiliza, eles vão sempre ficar aqui, sempre puxando memória do seu dispositivo. Você vem aqui, pessoal, e acelera a velocidade. Olha aqui, ó. Já está dizendo para você acelerar. Então, é bem tranquilo, tá? Você vai fazer novamente aqui, ó. Entra em segurança. E em segurança, você vai vir aqui nessa opção de otimizar a velocidade e limpar a memória. Fazendo isso aqui, galera, seu celular Xiaomi vai ficar rápido, vai ficar uma bala. Olha que legal. E aqui você vem e acelera a velocidade desse jeitinho aqui. Apertou nisso, galera. Olha que incrível. Pronto, celular otimizado. 1.1 giga liberado. Seu dispositivo está 16% mais, né? Mais memória disponível e por aí vai. 11 aplicativos bloqueados. Ou seja, galera, isso aqui vai fazer você acelerar a velocidade do seu dispositivo. Belezinha? Top demais. Então, essa já foi a terceira. A gente já emendou, né? Tudo de uma vez só. Agora, vamos lá. Estamos encaminhando para o final. A gente vai, agora, fazer um truque aqui que é, assim, quase ninguém sabe. Aqui na área de configurações, na tela de bloqueio, a gente vai eliminar um recurso que é, assim, que eu acho que é bem desnecessário. Olha só, galera. Aqui embaixo, exibir animação de carregamento após o dispositivo ser desbloqueado. Galera, para que eu vou querer isso? Para que eu quero uma animação de carregamento depois que eu desbloquear meu dispositivo? Depois que eu desbloqueio meu celular, eu só quero utilizar os recursos. Eu não quero animação que atrapalhe o desempenho do meu dispositivo, né? Eu quero meu celular rápido. Eu quero ele muito, muito acelerado. Então, eu venho aqui e desativo isso porque é desnecessário, galera. Isso aqui é o que eu não quero. Eu quero meu celular rápido, rapidinho. Então, fazendo isso aqui, ó. Exibir animação de carregamento após o dispositivo ser desbloqueado. Olha o que é que diz aqui, ó. Então, continuar a exibir animação de carregamento após o seu dispositivo ser desbloqueado. Ocultando-a apenas para reprodução de vídeos e outros cenários em tela cheia. Então, não. Eu quero desativar tudo. Eu não quero deixar isso aqui ativado como tá. Eu venho aqui, ó. Desativo na hora. E para a gente finalizar, a última dica que vai acelerar o seu celular Xiaomi. Muita gente não sabe disso, galera. A Telefone já vem até ativado com isso. Você vem aqui para configurações e você vai na parte de tela inicial. O que é que você vai fazer? Você vai desativar o Google Discover. O que é o Google Discover? Deve estar ativado mesmo, mas eu não sei. Olha só, galera. O Google Discover é um recurso da Xiaomi em parceria com a Google em que você fica recebendo notícias, feeds e várias informações durante o tempo todo. Além de você ter esse recurso aqui em segundo plano, né? Ele vai também puxar um pouquinho mais o desempenho do seu dispositivo. E sempre que você acionar, ele vai estar aqui, né? Então, bora desativar isso aqui. Porque se você não usa, importante lembrar, se você não usa isso aqui, você pode desativar agora. Só você fazer aqui assim, ó. E ele vem, né? Puxou pra cá. Olha só. Vai estar ativado. Então, a gente vai desativar o Google Discover agora, galera. Olha só. Vem aqui para configurações. Em configurações, desceu um pouquinho, puxou para tela inicial. Em tela inicial, agora sim, desativa o Google Discover e pronto. Você está livre desse recurso. Se você não utiliza, a partir de hoje, o seu celular Xiaomi vai ficar muito mais rápido. Vai ficar acelerado, sem travamento, sem estar engasgando. Desse jeitinho aqui, ó. Liso, leve e solto para você jogar. Para você acessar suas redes sociais sem travamento, né? Para você aí que usa o telefone do dia a dia e não quer nada que te atrapalhe. Belezinha, pessoal? Está aí. Espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de acelerar o dedo no like. Se inscreve no TecAlerta. Ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais, porque eu vou ficando por aqui. E você aí do outro lado, fica Tec, fica Alerta. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.